E aí galera das redes sociais, estamos aqui hoje com vocês mais uma vez e hoje eu vou trazer para vocês mais uma novidade de Minecraft PE 0.13 agora com 1.1 É isso que vocês ouviram direito, Minecraft teve uma atualização aí, não é mais build, é tudo alpha agora e vou trazer para vocês hoje a atualização, não se preocupem eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Não precisa se preocupar Antes de iniciarmos aqui o vídeo eu vou mandar um salve para a galerinha que pediu aí para mandar um salve, então vamos nós aqui procurar os salves Alisson Silva pediu para mandar um salve, então mandando um salve para ele Luiz Evel pediu para mandar um salve também, então mandando um salve para ele Canal do Cacá também pediu um salve, então mandando um salve para ele, salve para ele, salve para ele Então mandando um salve para ele, Juan Santos Diz que era fã do nosso canal aí e pediu para mandar um salve, então mandando um salve aí para os nossos fãs, é nóis galera, salve É só, para quem quiser também um salve aí no canal É só comentar nesse último vídeo que nós iremos estar mandando um salve Então vamos para o vídeo Abre aqui o nosso Minecraft, de cara nós já percebemos uma diferença bem legal, é o que? O menu de inicialização, ele parece um... parece cara, com o meu PC Parece bastante com o meu PC Aqui nós vamos ter abaixo do nome jogar, que tinha só o nome jogar, vai ter as skins Aqui ó, tem essas várias skins já instaladas nele Vamos ensinar aqui ó, olha um monte, tem que ter papai noel, rena, mãe noel Vovó Natal, Tonk, quem é Tonk? Enfim né Esquimó, confortável, casual, vai ser uma roupa, que coisa E aí, tirando essa parte, as nossas configurações, as nossas opções de jogo já ficaram aqui na nossa tela inicial também Ou seja, já facilita bastante na hora de criarmos um mundo, na hora de entrarmos no nosso mundo Ele já vai estar configurado para podermos jogar, beleza? Não mais cara, infelizmente ficou um pouco a desejar, por quê? Porque não teve a adesão de nem mais um outro novo item É, essa é a parte chata Por enquanto nós vamos ter que sobreviver de mods Que isso cara? Acabou mãe? Posso continuar? Posso continuar? Então galera, dando continuidade aqui Infelizmente não houve adesão de itens, como eu havia falado para vocês Vamos ter que sobreviver, por enquanto tem mods O último que eu postei atualmente foi a da versão de 1.9 Alguns são vários itens na verdade de itens De blocos, de cavalo Caso vocês queiram ver, tem alguma curiosidade É só ir no último vídeo Que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo Como também vou deixar na descrição do vídeo O download desse Minecraft 0.13.1 Com essa atualização que foi bem legal Ficou mais próximo da atualização do PC Então quem sabe na 0.13.2 eles adicionem itens E não somente modifiquem o menu inicial Então foi isso que eu queria trazer para vocês hoje galera Espero que vocês tenham gostado Curtam, comentem e compartilhem Isso ajuda bastante o canal Então é isso aí galerinha Infofutebol Clube, o time da informática É nóis Ficou mais Ficou mais Ficou mais